É o nosso top de linha dos assistentes domésticos. Cozinha 10 mil pratos diferentes... Pantazão, vambora. ... e pode ajudar com o dever de casa desde o ensino fundamental até a faculdade. Nossa! Amor, é maravilhoso. É exatamente o que precisamos. Quanto é que ele custa mesmo? No momento, estamos com uma promoção especial desta linha. Apenas 7.999 parcelados em 48 vezes, sem juros no crédito. E com uma garantia de dois anos de peças e serviço. É um carro. Vamos levar. Excelente escolha, senhor. Se puder me acompanhar, vamos processar a compra. Bem-vindos a mais um episódio de Detroit, pessoal. Vamos seguindo. Quem é esse cara, cara? O que você está olhando, tiozão? Não foi fácil consertá-la e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela está novinha em folha. Só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu. AX400. Registre seu nome. Kara. Meu nome é Kara. Olá, Kara. Quantic Dream. Da hora, cara. Já joguei Heavy Rain, assisti... Como que é o nome? Beyond Two Souls. Agora eu estou jogando Detroit. Detroit. Olha isso, cara. Olha essa cidade. Bem futurística, né? Olha que lindo. Eu estava com medo do jogo não rodar bem no meu PC, mas... Não é o caso. Está rodando muito bem. Eles fizeram uma ótima otimização. Muito da hora, cara. Olha essa música, cara. Como dizia o Edu, trilha sonora sensacional. Direção de arte incrível. Olha isso, cara. Imagina você poder, tipo, comprar um Android... Ter na sua casa para te ajudar, sabe? Por pequenas parcelas de 8 mil dólares. Quase 50 mil reais já, né? Ou até mais. Não sei. Credo. Nossa, que da hora, cara. Eita, que vai ser um jogaça, hein? Perdi meu emprego por causa de androids. Me ajuda, hein? Caraca. Pesado. Chegamos em casa? Escrito e dirigido por David Cage. 5 de novembro de 2038. Caraca. Daqui a 18 anos. Ah, eu sei quem ele é. É o Marcos. É o Marcos? Não lembro. Ah, caraca. Eu não sei quem ele é. Eu lembro porque eu vi o... Eu assisti quando saiu para a Playstation. Vamos dar uma olhadinha, né? Tem uma coisinha aqui, ó. Eita, ele é rápido. Acesse as seções extras para reler os artigos que você descobriu. Segredo dos androids. Como a CyberLife projeta androids para coexistirem com humanos? MMO RPG de realidade virtual atinge a 1 bilhão de usuários. Caraca. Segredo dos androids. Eu não vou ler isso não, pessoal. Se vocês quiserem ler, podem pausar o vídeo. Eu vou ler depois na edição. Mas... Parece que tem bastante coisa interessante, hein? É meio que um iPad, como se fosse revista, né? Green Earth. Temperatura mundial aumentou 3 graus desde 2000. Mudança climática. Como o ambiente está mudando a sociedade norte-americana. Miami elevará a quebra-mar em 10 metros? Caraca. Mais um pouquinho aí para vocês lerem, pessoal. Vou ler só depois. Fechou. Vamos sair. Vá até a Pinturas Berlin. Ok. Vamos dar uma olhadinha no que tem. Ele é rápido. Ele anda rápido até. Gostei. Aquele outro cara estava devagar. Eu não lembro o nome dele. Eu não sei se falaram o nome dele. Eita. Olha a galera correndo aqui. O que vocês estão correndo? Só os androids. Vamos dar uma olhadinha aqui? Criança... Opa. Ah. Ele meio que bloqueia, né? Caraca. Nossa, que sem educação. Para que jogar o negócio no cara? Eita. Tá. Licença, moça. Aguarde a luz verde. Cara, olha essa cidade, cara. Nem acredito que meu PC consegue rodar isso, cara. Que lindo, cara. Nossa, tá insano de bonito. Olha o reflexo da água. Cara. Sem palavras. E aí? Luz verde não vai ter? Pra hoje o negócio? Aê, finalmente. Ué. Ah, tá. A chave que não ia deixar o andar. Tá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Segura o botão direito para usar o GPS. Tá. 63 metros. E parece que é por aqui mesmo. Não sei se a gente vai ter muita coisa para explorar. Ah, estão oferecendo... Eita. Dá para fazer alguma coisa aqui? Não, né? Não. Vamos até a pintura, vai, pessoal. Senão, não vai dar muito certo. Da hora. Podia ter modo foto, né? No Detroit. Eu ia fazer altas thumbnail. Que isso, cara. Criamos os androides à nossa imagem. Mas eles só refletem a escuridão de nossas almas. Por que me olha assim, demônio? Oxe. Eu sei o que você é. Consigo ver a verdade. Você é aquele que vai trazer a desgraça. Você é aquele que vai destruir Detroit. Meu Deus. É estranho, né? A galera gosta de fazer acusação. Mas olhar para o próprio umbigo, ninguém olha, né? É pintura alguma coisa. Onde é que é? Não é aqui, né? Opa, é aqui, ó. Bellini Paints. Pinturas Bellini. Hi. Bom dia. Vim buscar um cachorro quente. Eita, conectar. Identificação verificada. Ele é um android também? Aqui está o pedido número 847. Total de R$ 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Que mano, é Apple Pay, Google Pay. Tem essas coisas não, cara. É no olho. Caramba. Tem alguma coisa aqui, moço? Posso fuçar sua loja? Não tem, né? A gente precisava fazer alguma coisa. Eu não vi o que que é. Mas tudo bem. Ok. Use a seguinte tecla para trocar o ângulo da câmera. Ah, legal. Então eu posso... Vamos ver o que que tem... Eu consigo te ajudar, moça? Moço. Não, eu não consigo. Parece que aqui, nesse episódio, o nosso trajeto é bem simples, né? Tipo, a gente só vai. Não tem muito segredo. São androides? São androides. Muito estranho, cara. Eles ficam ali se mexendo. Cara, que cidade da hora, cara. Eita. Pegue o ônibus pra casa. Tem uma galera ali. Eu tô meio com medo de passar perto. Vamos ver, vai. E não? Ah. Onde acha que tá indo, Sucata? Hein? Não zoa. Aí, galera, olha só. Tem uns cabeças de lata aqui. Oh, no. Olha só esse filho da puta. Rouba nosso emprego, mas não consegue nem ficar de pé. Isso! Pega ele! Derruba, 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 derruba. Vai, vai! Pega ele, pega ele! Isso, isso aí! Acaba com ele! Acaba com ele! Vada! Ladrão de emprego! Tira ele daqui! Ah, é os dois? É igual o Heavy Rain, então. Anda logo! Devolve meu emprego! Acho que pode chegar lá. Você não vai dar lugar nenhum. Vamos acabar com essa sua cara. É, que desperdício. Anda! Ok. Uh, valeu. Acabou o show? Larga ele. Deixa a gente acabar com esse puto. Se danificar, eu vou ter que multar você. Vixe. Mexeu no bolso do cara, ó. Deixa eu roubar o seu trabalho. Você não vai gostar. Ok. Anda, circulando. Por isso que nem gosto de gente, cara. Ninguém gosta de gente. Porque a gente trata a gente assim, ó. Olha que bonita. Nossa, e a loja da Cyber Life parece uma Apple Store. Eu posso entrar? Ah, androides comprados não podem entrar. Vamos para o busão, então. É aqui o busão? É aqui. Android Area. Eita. Bora. Olha o detalhe, cara. Eu estou de cara com esse jogo. Android Compartment. Compartimento de androides. E aí? Ah, é. A gente não anda com pessoas, né? Eu lembro disso. Caraca, que bad. Que bad. É isso. E aí? Ou é? 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 Legenda Adriana Zanotto